Música E aí galera de Campo Morão, aqui é Andressa Zamboni e Igor Gomes E hoje a gente tá numa festa muito especial, a festa da nossa cidade, a festa do carneiro no buraco Isso mesmo, é a 14ª edição É a 14ª edição Acontece aqui em Campo Morão E movimenta muita gente, muita gente vem pra cá pra comer, pra provar esse prato Que é diferente, muitas pessoas não gostam E as pessoas pensam, carneiro no buraco É, mas é muito bom E galera do Brasil inteiro chega aqui pra Campo Morão pra conferir e vamos ver A gente vai entrevistar o pessoal, o que eles acham e se eles estão gostando É isso aí Tchau Bom dia, a gente tá aqui com a Aline, Aline é a primeira vez que você vem comer o prato, conferir essa festa do carneiro no buraco? Não, não é a primeira vez, há uns 10 anos eu venho seguidos Você gosta então pelo jeito do prato, né? Gosto, gosto muito, é muito bom e muito bem feito Você indica então pras pessoas de fora, pessoas de Campo Morão mesmo pra vir conferir porque? Indico todos, tem parentes que vieram de fora hoje que estão aqui pra prestigiar a festa Que bacana então Aline, muito obrigado e bom apetite E eu estou aqui com a Arlete e a Adélia Gostaria de saber, primeira vez de vocês aqui no Carneiro do Buraco? Primeira vez, eu sou moroense, saí daqui há 34 anos e hoje estou debutando na festa do Carneiro do Buraco Vim especialmente pra festa E você? Não, eu sou daqui mesmo e todo ano eu estou aqui, prestigiando E você gosta muito desse prato? Maravilhoso, adoro, amo Indica pra bastante gente, pessoal de fora Lógico, lógico, pra vizinhança, pra redondeza E você que morou aqui, saiu e está voltando, indica também pro pessoal? Ah, com certeza, eu tenho todos meus parentes aqui que indicam A Samanta, inclusive minha sobrinha, que ajuda a organizar tudo, né? Que é da coordenação da cultura Então, só tem, olha, só tem que elogios Um bom moroense tem que vir no Carneiro do Buraco Eu como moroense, eu tinha que vir pra ver e indicar melhor ainda, né? Então tá, bom apetite pra vocês duas, boa festa e aproveita A gente está aqui com o Carneiro Que ele é o Carneiro que não está no Buraco, mas ele é o Carneiro Carneiro, qual a sua expectativa pra festa? Muita gente? Você está feliz em ser o Carneiro? Não está calor? Está, né? Difícil, né? Então tá, deixa eu ver, eu queria ver quem é Então tá, tchau Carneiro, tchau meninas Tchau Na barraca do Rota de Campo Mourão Com a Raquel, que é a atual presidente do Rota da ACR Que é a Associação de Senhoras Rotarianas E aí Raquel, muito movimento, como que está a preparação aqui para os pratos? Uma adrenalina só hoje, né? Porque a gente tem que deixar tudo pronto, né? Pra cozinha abrir, 11 horas Acabou de abrir a cozinha É, um agito só As senhoras de Rotarianas, a ASR trabalha a mil aqui dentro Todo mundo, mão na massa E quantas pessoas estão esperando para comer o prato aqui na nossa barraca, na barraca do Rotary? Aqui na barraca do Rotary estão sendo esperados 1.600 pessoas Uau, bastante gente Quantos tachos vão ser servidos aqui? Eu não tenho bem certeza Isso quem pode te dar a informação exata é o presidente do Rotary, o doutor Willian Mas beleza então, então mão na massa, vamos que vamos e... Servir o melhor carneiro que tem aqui em Campo Mourão Com certeza, obrigado Raquel Obrigada Eu estou aqui com a Rose Aqui mete a mão na massa mesmo E faz tudo o que tem que fazer aqui Rose, eu queria saber O tacho vem pronto para cá, né? O carneiro Sim O que vocês fazem aqui dentro da cozinha? Qual que é a parte que vocês têm que fazer para servir para o pessoal? A gente faz a salada que acompanha Fazemos o pirão que vem só o caldo do... É te retirar do caldo do carneiro Depois que é feito É engrossado com farinha A gente faz o pirão E é feito o arroz também na cozinha Esse daí dá o toque final para o pessoal aproveitar Esse é o toque final da festa E rola uma boquinha depois aqui do... Todo mundo comendo junto No final da festa, no final, lá para as duas horas da tarde A gente vai para o salão e daí come também Agora a gente está só servindo Ai que bom Então tá Obrigada Tchau, tchau Vem comigo para você ver a fila que está Olha isso aqui Gente, é muita gente para comer o carneiro no buraco Vocês têm noção, é muita gente Olha isso Nunca acaba, nunca acaba É muita gente Olha minha cara Nunca acaba Tem gente já, olha só Só comendo o carneiro aqui Mandando bala Estamos aqui com o Nelson Que veio com toda a família Eles são de Maringá E aí Nelson, é a primeira vez que você veio comer esse prato, o carneiro no buraco? Sim, a gente gostaria, sempre teve vontade de vir e nunca tinha oportunidade E agora que veio? Essa vamos comer mesmo Beleza, então bom divertimento para vocês, bom apetite Valeu Muito obrigado Obrigado Vamos por aqui na décima quarta festa do carneiro do buraco E é isso É isso aí Partiu agora para onde? Partiu, ir para casa A gente ficou no aviãozinho que é um brinquedo muito legal que lembra minha infância Saudades Saudades Tchau Tchau Esse foi Igor e Andressa Para o programa Flash Oh, look at this part you've chosen You're the jester of the queen She's the queen of the town And you wish she was in a movie You could watch at home ten times a day Or you could just sit without having to think about something important to say Oh boy, you better slow it down You're the jester of the queen